Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Eu sou Romilton Pena. Quero mostrar para vocês aqui esse aparelho. Ele é um SM730, ou seja, ele é um J7 Pro, como vocês podem conferir aqui comigo, então o proprietário deixou aqui com a gente para poder estar fazendo uma análise dessa tela. Para vocês verem, essa tela não é original do aparelho, ela está diferente do botão, do botão Home, então está toda quebrada, vocês podem observar. Então essa tela, ela tem que ser substituída. Eu vou ligar aqui para a gente dar uma conferida e fazer uns testes rápido, mas como vocês podem ver, ela quebrou aqui a parte de cima, na parte do Black Line, então ela praticamente, ela está sem o toque, está sem o touch. Então ela está com as manchas também. Vamos aguardar que ele acaba de carregar. Para vocês verem, está vendo? Então a imagem dessa tela é muito baixa, a qualidade dela, e também ela não tem, ela sem brilho e está sem o touch, ok? Então eu quero mostrar para vocês o passo a passo aí, para a gente estar fazendo a substituição dessa tela, ok? A gente vai tirar essa tela aqui, ela, vocês podem perceber que, nitamente, que ela é uma tela paralela. Então eu vou fazer sempre o mesmo procedimento aqui, aquece, 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 vamos aquecer aqui, para a gente estar fazendo a sua retirada, tá? Acompanhe aí que a gente vai estar fazendo passo a passo aqui, para que algumas pessoas queiram trocar aí, é só seguir a gente, ok? Então como eu sempre faço, pessoal, vai aquecendo um pouquinho e vai cortando a cola, tá? Você pega aí uma espátula, um dispositivo de plástico, o que você tiver aí, o que você tiver aqui. você pode usar aí também, uma lâmina, como essa minha aqui, que eu uso uma lâmina de aço, você pode usar cartão de crédito, cartão telefônico, e vai cortando devagarzinho, tá vendo? Até você aquece um pouco, vai cortando até a cola soltar. Então essa aqui não está muito difícil de tirar, mas eu estou mostrando para vocês o passo a passo. Como essa tela aqui não vamos aproveitar, eu poderia até descartar ela aqui de cara, mas eu sempre faço os vídeos e mostro para vocês passo a passo. Se caso você fosse retirar essa tela, para fazer outro tipo de manutenção no aparelho, então você faria o mesmo procedimento, tá? Tirando passo a passo, bem devagar. Então, para vocês verem, eu estou com ele ligado, ó, já consegui fazer aqui uma pequena abertura na lateral, já coloquei aqui uma espátula, uma lama de aço aqui embaixo, ó, tá vendo? Então eu coloquei um carregador aqui só para eu ver como é que está a questão do carregamento. Se está tudo ok, porque eu não tinha feito o teste do conector. Então normalmente a gente passa o orçamento completo para o cliente, tá? A gente checa todas as funções. Não é somente troca da tela, a gente olha o conector de carga, olha a bateria, a gente olha todos os conectores de áudio, microfone, e já passa para o cliente para estar fazendo todo o processo ao mesmo tempo. Então olha o que vocês verem, ó, tirei ela com maior facilidade, tá vendo? Então, ela é uma tela das paralelas, paralelas mesmo, chinesa, de segunda categoria. Vocês veem que ela sai toda desfoliada, aqui não tem como que ela está toda quebrada, mas vocês podem perceber que ela está nitidamente funcionando, tem claridade, né? Os LEDs ainda estão ativos. Então aqui é só tirar com cuidado para não danificar o conector da tela, muito cuidado aqui, eu tiro sempre com a unha, não enfi nada de metal. Aí vocês podem ver, se vê, tá vendo? Ela soltou essa parte aqui da reflexão da tela. Mas no caso aqui não dá nada, porque a gente vai trocar a mesma, entendeu? Então aqui a próxima etapa é o processo de limpeza. Já fiz aqui a remoção da cola seca. E agora eu faço uma limpeza com o álcool isopropílico, só para limpar mesmo, tirar detalhes, se tem alguma poeirinha. E faço o processo bem rápido. E... Para ficar esteticamente, isso é isso bem bom, tá? Evitar também, às vezes, se tem algum caroço, alguma sobra de cola, tá? Que esteja, né? Que não sai corretamente do tirar. Então, com essa limpeza aqui, fica perfeitamente limpo. Então é só aguardar. Estou acabando de fazer a limpeza aqui. Cuidado com a câmera, com o sensor. Pessoal, aqui também, o cliente já trouxe assim, eu mostro a letra para vocês. Se você observar aqui onde estou limpando, está faltando a borrachinha do sensor. Então, o cliente perdeu, naquela quebra que estava superior, ele perdeu até a borrachinha do sensor. Então, aqui, está limpinho, já consegui fazer a limpeza. E também, o proprietário autorizou a gente montar uma tela de melhor qualidade. Então, não vai ser uma tela paralela, não. Então, eu quero mostrar para vocês o detalhe da tela, viu? Olha para vocês verem qual, como que é a diferença daquela que eu tirei, está vendo? Então, o vidro é muito mais bem trabalhado, questão do vidro, está vendo? E a finura, muito fininha. Não tem aquelas camadas, né? Porque essa aqui é a tela de LED, realmente. Essa tela aqui é de HD LED. É uma tela especial. Aquela outra é uma tela de LCD. Então, essa aqui é parecida com a original mesmo. Mas, pessoal, não é original, tá? Essa aqui é original chinesa. Porque, para você colocar, como que você sabe diferenciar uma tela original da Samsung com a original chinesa? Pessoal, a tela original da Samsung é só você tirando de um celular, de um celular usado, ou você comprando direto, ou montando direto, numa loja da Samsung, ok? Não existe tela original comprada em fornecedores de celulares, ou pela internet, mercado livre, etc. Então, essas telas aqui, elas são de primeira linha, mas é uma tela chinesa, tá? Mas, boa qualidade, já tem feito aqui várias montagens. Então, a gente nunca, nunca tivemos reclamação ou devolução das mesmas. Então, só orientar o pessoal aí que, às vezes, pensa que todas as telas são original da Samsung. Não são, ok? Nem essas primeiras linhas que são muito caras, elas não são. Então, aqui eu vou fazer só o encaixe aqui do conector e fazer os testes de tela. Pessoal, é muito importante você nunca monte uma tela sem fazer todos os testes, ok? Porque isso aqui é como você dar um tiro no escuro. Se você montar uma tela sem testar, ela pode funcionar ou não funcionar. Infelizmente, pode colada, você pode perder a garantia, você pode quebrar ela, você pode danificar ela. Então, aqui nós fazemos procedimento assim. E sempre deu certo. A gente faz todos os testes, né? E encaixa para ver se ficou legal, se não está alta. Se estiver alta, a gente troca. Se tiver qualquer problema, travamento, mancha, tem que ser trocada antes da montagem. Porque todas essas telas têm garantia. Mas a garantia, ela segue alguns critérios. Então, você tem que tomar todos esses cuidados antes de colá-la. Então, os procedimentos que a gente faz de teste de tela são básicos, são simples, tá? É o mesmo de sempre. A gente usa os códigos da Samsung, que a Samsung permite a gente fazer os testes dentro do próprio celular. Não precisa baixar outro aplicativo, baixar soft. Então, aqui a gente faz os testes, né? Dentro do próprio aplicativo da Samsung. Basta você chamar aqui o discador. E você vai discar... Asterisco, jogo da velha. Zero, asterisco da velha. E vai abrir esse softzinho aqui, ó. Aqui tem todos os testes. Para fazer os testes das cores, para ver se a tela realmente está, ó, tá vendo? Completo, sem mancha. A gente mostra as cores diferentes. Para você ver a intensidade da cor. Permite que você detecte algum ponto da tela que esteja desbotado ou esteja com problema. Algum pixel morto, né? Então, você consegue identificar alguns detalhes aí. Ó, e tem... Você pode testar, por exemplo, aqui, ó. A câmera, tá vendo? Aí você já pode falar para o cliente. Ó, cliente. Tem que trocar essa câmera. Câmera frontal, a câmera traseira. Então, é assim que a gente faz. Aqui você pode fazer o teste do sensor. Ok, tá vendo? Então, jamais monte uma tela sem fazer todos esses testes. Por quê? Você cala o risco depois de ter feito o serviço, colado, ter que descolar, danificar essa tela para depois estar fazendo corretamente. Então, a gente faz tudo antes, ó. Tá vendo? Faço o teste aqui. Esse teste aí para ver a... O toque, né? Para ver os pontos de ligação da tela, se está tudo ok. E dando continuidade aqui, né? Então, ela encaixou muito bem. Vocês podem observar, né? Que encaixou bacana mesmo. Ó, vou mostrar para vocês a câmera frontal. Tá perfeito. Então, se lá tem perfeitas condições. A tela também se encontra em perfeitas condições e podemos montar, tá vendo? Então, repetindo o teste aqui da câmera frontal. Então, são esses testes que a gente faz aí, tá ok? A gente vai estar fazendo aqui a colagem dela. Vou mostrar para vocês o passo a passo aí. Já tem vários vídeos aí no canal mostrando isso também. Mas a gente não cansa de falar. Mostra em todos os vídeos. Porque isso é importante. A gente também quer dividir alguma coisa com as pessoas que têm menos experiências, ok? Então, pessoal. Aqui já está tudo preparado, né? Já fiz o teste da tela. Já encaixei. Já vi a possibilidade aqui de... Tudo vai dar certo. Então, o próximo passo aqui, né? Vamos preparar para fazer a colagem. Então, pessoal. Colar aqui... As pessoas têm várias formas de colar. Eu gosto de fazer esse sistema aqui, ó. Eu deixo tudo arrumadinho, tá vendo? Já deixo aqui tudo arrumadinho. Já até com a... Conector da tela encaixada. Coloco um calço embaixo dela. E faço calmamente a distribuição da cola. Bem uniformemente, tá vendo? Você vai distribuindo, distribuindo. Não passe muito. E nem pouco. Vou explicar por quê. Se você passar muito, ela pode espalhar na tela. Dependendo da tela, pode danificar a tela. Se você passar pouco, não vai colar. Provavelmente, o cliente vai rodar aí, consular alguns meses e vai voltar para você fazer a recolagem. Porque já aconteceu com a gente, tá? Então, a gente dá as dicas por quê? Porque a gente não quer que aconteça com vocês também. Então, passe uma boa quantidade de cola. Tá vendo aí? Dá para vocês observar. Uma pequena sobra para que encaixe corretamente lá dentro. E... E essa cola torna como uma almofadinha também. Além de estar colando, ela vai servir de calço. Né? Para que a tela não quebre. Então, passe um pouquinho bom. Aí, eu estou fazendo o teste para experimentar. Ver se está no ponto de colar. Eu espero por volta de uns 5 minutos. E só fazer a colagem. Ó, você encaixa e vai calmamente, pausadamente, com cuidado. Vai pressionando até encaixar. Aí, no caso, eu faço... Antes de eu acabar de colar ela, eu faço outro teste. Tá vendo aí? Aí, eu faço tudo isso para ser de beta novamente. Teto sensor, testo câmera. Por que que eu faço isso? Teto cor. Se houver excesso de cola, pode entrar na tela e pode danificar o brilho da tela. Pode manchar. Se for cola na câmera, vai manchar a câmera. Entendeu? Se for cola no sensor, o sensor não vai funcionar. Eu faço todo esse teste rapidinho. Enquanto eu faço aqui a colagem. Tá vendo aí? Eu faço... Eu ponho essas gominhas para pressionar. Então, praticamente, já está pronto. Mas eu vou conferindo. Por que? Porque é importante, porque a cola pode espalhar, dependendo do excesso de cola que vai. Ela espalha e pode atingir algum componente celular. E ele pode vir a parar de funcionar, tá? Então, a gente testa rapidinho. Depois que secar, acabou. Depois você coloca essas gominhas aqui e ela não vai espalhar mais, porque em poucos minutos ela já tem uma textura e não espalha mais. Ela já fica mais... mais seca, mais grossa. Então, tem um prazo, assim, rápido para você estar fazendo essa colagem, porque senão ela já seca. De acordo com ela fica exposta, né? Ela seca. Então, ó, fiz todos os procedimentos colocando as gominhas. Ainda, pessoal, usa essas gominhas porque é a forma mais fácil e prática que eu acho ainda que existe, tá? Pode ser que, às vezes, tem algumas pessoas ou outras técnicas, né? Outras formas de fazer, mas eu ainda uso elas porque é mais prático a gente estar montando. A questão da rapidez, tá? Então, tá aí. Já montadinho. Aí, pessoal, já tá feito aqui, né? A montagem certinha. E aqui eu deixo de repousar aí o descanso, né? De mais ou menos quatro horas pra eu estar retirando essa borrachinha e tá colocando aí a película, tá? Então, é pra vocês verem. Depois de quatro horas eu retiro, faço a limpeza, que a gente entrega para o proprietário limpinho, tá? Da forma que ele... que tem que ser, ó. A gente faz todo o processo, faz a limpeza, coloca a película, né? Entrega bonitinho pra que o cliente fique satisfeito com o nosso serviço. Aí eu sempre ligo, pessoal. Eu trabalho sempre com o celular ligado. Por quê? Porque você pode perceber, né? Algumas coisas técnicas que às vezes você não detecta com ele desligado. Como mancha na tela, que às vezes aparece, né? Os pixels mortos. Então, a questão da sensibilidade, do toque, os botões. eu faço a limpeza aqui, né? Eu uso um pouquinho... Eu uso aqui, eu só uso dois álcool, que é o zopropílico, né? Pra tirar a base mais forte da cola, aí, ó. Fazendo mais um teste, né? De sensores, teste de botão, de teste de voltar, tá vendo? A gente faz sempre os testes aí pra detectar alguma falha antes de entregar para o proprietário. Então, eu faço a limpeza que eu falei pra vocês aí, de... com óculos opropílico. Pra tirar esse excesso de cola que fica sobrando. Ó, pessoal. O teste de tela, tá vendo? Sensibilidade da tela. Essa... O teste de ligação de um pixel ao outro, tá vendo? Tá importante fazer isso. Então, eu faço uma limpeza aí com óculos opropílico pra tirar o grosso. Não passe diretamente, pessoal. a opção mancha a tela. Tem que tomar muito cuidado com esse álcool porque ele é poderosíssimo pra limpeza. Então, faço aí a limpeza pesada. Depois, eu passo um álcool em gel pra poder tá finalizando. E faço a limpeza caprichada, pessoal. Fica como um espelho. Você pode perceber aí, ó, que vai ficar limpo, 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 limpo. Caprichado. E cola a película. Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo aí. Cuidado com as manchinhas, né? Ele fica alguma manchinha ali, mas deu pra tirar se eu colar a película. Ó, jogou ali em cima, só esperar ela colar. Pronto. Ó, celular feito, caprichado. Considero que ficou um serviço muito bem feito. Mais um cliente satisfeito com o nosso trabalho. Pessoal, obrigado a todos aí. Desde já agradeço pela audiência, pela companhia de todos vocês. Obrigado a todos. E aí, gente, a gente já sabe uma Vargasel. Tá. E aí, E aí,